A partir de agora então, começamos a entrevista coletiva com o técnico Anderson Gomes. Boa noite Anderson, parabéns pela vitória, parabéns por se manter invicto no comando do Atlético. Eu me lembro bem que depois do jogo contra a Aparecidense, você ficou muito emocionado naquela oportunidade lá no Aníbal. E hoje, você tem a chance de comandar novamente o Atlético numa Série B de Campeonato Brasileiro e vencer. O que representou esse jogo para o Anderson? Do trabalho que é realizado no Atlético, não só do ano, mais uma vez eu vou falar. É o trabalho de uma comissão, nesse momento a comissão permanente está à frente do trabalho. Então, o que eu tenho para dizer nesse momento é parabenizar todos os atletas. Todos os atletas. Foi um jogo extremamente difícil. A gente teve algumas dificuldades durante o jogo. E dessa vez nós fomos premiados com um gol no final. Então, o que vale mesmo da partida é a entrega dos jogadores. E os três pontos que é muito importante nessa caminhada da Série B. Anderson, boa noite. A gente viu ali que na hora que o Luiz Fernando foi substituído, ele meio que jogou uma garrafinha, ficou meio insatisfeito. Vocês conversaram ali no vestiário, como é que ficou essa situação? Eu vejo que todo jogador, quando é substituído, ele sente. Então, no momento eu nem vi ele chutando, nem vi essa situação. Mas é algo que, se ele entendeu isso como uma forma de extravasar, de repente, que poderia estar ajudando um pouco mais, sem problema nenhum. Isso aí, depois a gente conversa internamente. O Luiz Fernando é um baita de um menino, um baita de um jogador. Um cara que é excepcional, que está fazendo uma temporada exemplar. E é normal, de um jogador desse, da grandeza que ele é e o que ele representa no grupo, sair de uma partida como essa, com aquela vontade, poderia ter ajudado um pouco mais, poderia ter ficado mais. Normal. Isso, internamente, depois a gente conversa e está tudo certo. Anderson, boa noite. Mesmo com a vitória, há algumas observações com o desempenho do Atlético, principalmente ali no segundo tempo do jogo de hoje. Apesar da vitória, dá para a gente considerar também o fator físico? Porque o Atlético vem de uma maratona desgastante, uma logística complicada de Muriáé até Goiânia, e realizou apenas um treinamento na tarde de ontem. Então, foi um gol mais na superação do que na técnica, esse gol da vitória de hoje contra a Chapecoense? Eu vou te falar assim, a gente não fez um bom jogo. Em alguns momentos a gente teve algum controle, no primeiro tempo teve algumas oportunidades. Depois caiu um pouquinho, a Chapecoense estava trazendo muito problema, principalmente com o Dudu entrando ali entre o Jefferson e o Ramon, a gente tentou corrigir no finalzinho do primeiro tempo. No segundo tempo até voltamos um pouco melhor, mas depois a gente não conseguiu ter muita bola, um jogo que a gente não conseguiu ter muita bola. Depois, com as mudanças, tentando voltar a ter essa aposta, para tentar agredir um pouco mais a Chapecoense, tomamos um gol. Um gol que a gente vai ter que rever algumas coisas nessa situação, porque acho que é a terceira oportunidade que a gente tomou um gol muito parecido. E depois, no final, foi naquela superação, na garra, na vontade, na entrega dos jogadores, e fomos premiados aí no final com um gol da vitória, que vai ser muito importante para a nossa caminhada. E a importância, Anderson, porque seria a terceira vez que o time ia deixar escapar uma vitória, na quarta rodada ainda, e começando em vantagem, saindo na frente. Então, a importância desse gol, dessa vitória em casa, e agora mais próximo ali do G4. Sem dúvida, sem dúvida. A gente vinha sofrendo, jogando bem, e chegava no final penalizado com um gol, e o sentimento dos jogadores era muito assim, estavam bem, tomamos um gol no final, estavam bem, tomamos... E hoje foi o contrário. Hoje a gente, apesar de não ter feito uma grande partida, mas eu ressalto muito o empenho, a vontade, a transpiração. Esse grupo merece muito, porque trabalha muito forte. Então, é o que eu falo, o Atlético é um grupo, é um grupo de jogadores. Em determinado momento, hoje um jogador não rendeu tanto, de repente ficou um pouco mais abaixo, mas a gente sempre conta com um grupo. Então, o mais importante de tudo isso, mais uma vez, elogiar os jogadores, porque eles acreditaram até o final. E, mais uma vez, nós fomos, dessa vez, fomos premiados com uma vitória no final, que é de suma importância. Ô Anderson, entre os elogiados está o Renato. Você acha que ele deu um suporte legal à frente dos zagueiros? O Atlético, que sempre está tomando gols, pode dar uma encaixada com essa nova peça ali, na marcação? Sem dúvida nenhuma, o Renato fez uma belíssima partida. Entrou ali no lugar do Matheus, que infelizmente teve um problema na Costela, no último jogo. Entrou, no primeiro momento ali, deu conta do recado. É algo que, com os treinamentos, a gente vai conseguir evoluir mais, vai entender um pouco mais ali aquela posição. Mas é um jogador já mais experiente, que domina bem ali aquele espaço. É só questão de alguns ajustes, alguns detalhes, para poder ter ele mais produtivo. Não dizer que ele não foi, mas ele fez uma belíssima partida, é um jogador bem interessante, que a gente já conhecia da parecidência, e que chegou para somar e agregar muito ao grupo. Obrigado, Anderson. Valeu. E aí E aí E aí Amém!